O laboratório de jornalismo encerrou as gravações do De Frente com o Jota e a entrevistada foi a candidata Maria do Rosário. Durante a conversa com a aluna Luciana Weber, a candidata falou sobre educação e cultura e ressaltou que a política tem papel de reconstrução. É muito importante que as pessoas vejam a política como a solução, a construção da realização da democracia e de uma sociedade melhor, no nosso caso, de uma Porto Alegre melhor, sobretudo depois de tudo que a gente tem vivido. Em entrevista à pós-gravação, Maria do Rosário saudou a iniciativa dos alunos e ressaltou a importância da universidade como espaço para o debate de ideias. Eu considero muito positivo porque um dos papéis da universidade é fomentar uma cultura democrática de diálogo entre os diferentes posicionamentos, mas também trazer as propostas para dentro da universidade significa também oportunizar a conexão. Durante duas semanas, os alunos estiveram envolvidos na produção do programa, desenvolvendo o roteiro, captação de imagem e som e a própria edição da entrevista. A Semana do Jota encerrou com muito trabalho. A gravação com a Maria do Rosário encerra a série de entrevistas com as e os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O foco agora é na edição e divulgação do material. E tu podes conferir as entrevistas a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Dos candidatos à Prefeitura, Juliana Brizola e o atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo, foram os únicos que não aceitaram o convite em participar do programa. A cobertura das eleições de Porto Alegre segue nas redes sociais. Então, fica ligado nas redes sociais do Jota para continuar acompanhando.